E aí, galerinha do Veracruz? Sou Anderson Nunes, professor da Educação Física. Estou aqui para falar para vocês que estou com muitas saudades e para reforçar ainda mais os cuidados durante essa pandemia. Que vocês fiquem em casa, que vocês se protejam, protejam seus familiares, protejam a sociedade no geral. Que vocês tenham uma boa alimentação, gente. Vocês sabem que uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada é um dos pilares para uma boa saúde. Que vocês evitem o consumo de produtos industrializados, açúcares, o excesso de gordura. Que vocês consumam alimentos naturais, que são os nossos maiores aliados. Que vocês bebam um litro e meio, dois litros de água por dia. Incluam chás na alimentação, camomila, erva doce, entre outros. Pratiquem atividade física, gente. Neste momento de isolamento social, é de suma importância permanecermos ativos. Nós sabemos que a atividade física regular nos traz inúmeros benefícios para o nosso organismo. Morfológicos, fisiológicos, funcionais. E tudo isso é capaz de diminuir a ansiedade e o estresse. Não é isso? Não fiquem parados. Não fiquem parados, pelo amor de Deus. Porque vocês sabem que a falta de atividade física pode acarretar inúmeros problemas. Como a diminuição da capacidade aeróbica. A flexibilidade. A nossa massa muscular. O aumento da composição corporal. Ou seja, há uma diminuição gradual da nossa condição física geral. Eu sugiro para vocês que vocês realizem tarefas que promovam o aumento do gastro energético. Não é isso? Atividade de força muscular, flexibilidade aeróbica, entre outros. Que vocês pratiquem aqueles alongamentos que a gente aprendeu na escola. Não é isso? A gente fez vários alongamentos na escola. Vários tipos de alongamentos. Que vocês possam praticar eles. Que vocês façam exercícios isométicos, como prancha, entre outros. Se vocês tiverem equipamento em casa. Que vocês peçam o auxílio de um profissional da educação física. Eu vou estar à disposição de vocês. Quem tiver meu número do WhatsApp, Instagram, Facebook. Pode mandar mensagem para mim que eu vou estar à disposição para ajudá-los. Se vocês tiverem proximidade com algum profissional da educação física. Da sua região. Até mesmo de outra região também. Pode mandar mensagem para ele que eu sei que ele vai atender vocês. Que ele vai ajudar vocês. E é isso, gente. Não fiquem parados. Se alimentem bem. Pratiquem atividade física. E vamos pedir a Deus para que tudo isso passe logo. Para que a gente possa voltar à nossa rotina. Que a gente sempre teve na escola. E é isso, gente. Beijão no coração de vocês. E até mais.